Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de Será Que É Bom Mesmo, meu quadro de resenhas sinceras por aqui. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito e compartilha esse vídeo com amigo ou com amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes, Instagram, TikTok, lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. Hoje eu trouxe resenha de um produto que não é lançamento, mas me pediu bastante resenha dele. Que é o Eye Balm da Simple Organic, esse hidratante para os olhos em formato bastão da Simple Organic. Uma marca nacional, uma marca limpa, muito, muito reconhecida. Inclusive, esse produto foi vencedor do prêmio da beleza verde, achei muito interessante essa informação. O que é esse produto então? Esse bichinho aqui, ó, ele vem nessa embalagem e ele é um bastãozinho, já vou mostrar mais detalhes da textura pra vocês. Ele é um hidratante pra região dos olhos, com uma fórmula 100% natural, vegana, livre de crueldade. E ele também não tem água na composição, achei muito curiosa essa informação. Ele é um produto que vai ajudar a reduzir olheiras, hidratar profundamente, além de melhorar a textura da pele. Além disso, a marca fala que o uso contínuo dele, ele vai ajudar a dar uma diminuída aí nas linhas finas, nas linhas de expressão e aumentar a elasticidade da pele. Ele possui na composição dele o ácido hialurônico de baixo peso molecular. Então é aquele ativo que vai conseguir adentrar as camadas um pouco mais profundas da pele. E ele possui um ativo chamado sangue de dragão, que é um ativo vegano, eu não sei exatamente o que é, que promete recuperar a pele que tá extremamente ressecada. Ele é um produto de uso noturno ou diurno, você pode usar nesses dois momentos. Aplicar, você aplica diretamente com o produto, né, você faz assim. Ele, ó, o tanto que ele vem, né, já tá um pouquinho gasto, mas ele vem essa quantidade. Ele é bem oleosinho. E todos os tipos de pele podem usar esse produto. Ele custa R$165,00 e ele vem 12 gramas, mas é um produto que rende bastante, porque, né, você só aplica assim. Vou mostrar pra vocês a textura. Ele tem um cheiro bem de mato, sabe? Cheiro de mato. Eu gosto bastante, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto desse cheiro de produto mais natural. Vou aplicar ele aqui na minha mão, ó. Ele é um bastãozinho, daí você aplica ele assim. Tá vendo que fica bem brilhante? Mas não fica assim com um produto com muita textura adicionada. Deixa eu passar mais aqui, talvez eu acho que vocês consigam ver melhor. Olha lá, é só um pouquinho do brilho que dá pra ver. Ele tem uma textura meio oleosinha, mas também, assim, não é um produto que vai ficar muito pegajoso, nem nada do tipo. Você sente que ele tá ali, mas não vai ficar grudento, sabe? É um produto bem tranquilo de usar. Ele é muito, muito famoso porque ele tem essa proposta de dar uma reduzida nas olheiras, de ajudar a hidratar essa região. E qual foi a minha opinião sobre ele? Eu era muito curiosa pra usar esse produto. Eu recebi da marca, adorei inclusive ser anotada por eles. E ele é um produto extremamente hidratante, sabe? A marca fala que até 7 dias você já vai começar a ver os resultados. E é verdade, a pele fica muito hidratada, fica uma pele muito lisinha e viçosa nessa região que você aplica aí. Em relação à diminuição da olheira, é importante a gente ressaltar que existem diversos tipos de olheiras, né? Tem olheiras por falta de sono, tem pessoas que têm essa região naturalmente mais amarronzada, tem pessoas que têm essa região mais funda. Então, são diversos os tipos de olheira. Em relação às olheiras de noites mal dormidas, sabe? Aquele inchaço no rosto, esse produto realmente ajuda super. Ele dá uma amenizada ali, você sente que a pele tá mais viva, sabe? Tá mais saudável. Ele realmente ajuda com isso. Agora, se você tem, por exemplo, um problema que eu tenho aqui são olheiras mais profundas. As minhas olheiras, eu não tenho muita olheira de falta de sono, nem nada, não são amarronzadas. Mas essa minha região é bem mais profunda, dá pra ver aqui, que eu tô de bastante make. Mas eu tenho essa região bem mais profunda. E nesse caso, ele não vai resolver esse meu problema, porque eu tenho um problema de profundidade. O que vai resolver aí é apenas eu injetar um ácido hialurônico, por exemplo, pra dar um volume aí, pra levantar essa região. Olheiras mais amarronzadas, eu não sei como ele age em relação a isso, porque é um problema que eu realmente não tenho. Então, fica difícil analisar. Não sei se os ativos que ele tem vão conseguir diminuir essa pigmentação. Agora, essas olheiras de falta de sono mesmo, sabe? Quando você tá com o olhar bem inchado. Acontece bastante isso comigo, eu acordar bem inchada. Aí você vem com esse produto e ele ajuda muito nesse sentido. A noite que eu passo ele antes de dormir, eu acordo, assim, com essa região menos inchada, com menos olheira. Então, ele ajuda mesmo nesse aspecto. Só que você tem que ficar ligado aí que existem tipos e tipos de olheira, tá? A gente precisa muito se atentar a esses detalhes quando a gente tá analisando um produto. Ele custa R$165,00, como eu falei. É um preço alto, mas a gente sabe que marcas que são marcas limpas, ativos, mais naturais, eles tendem a ser um pouco mais caro mesmo. Mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena. A Simple Organic sempre tem promoção. Inclusive, eu já comprei várias vezes em promoções de 50% de desconto. Então, dá pra ficar atento aí quando tem essas promoções, vocês comprarem. Inclusive, se você participa do meu Close Friends lá no Instagram, eu posto diariamente todas as melhores promoções. Quando tem promoção da Simple, a gente sempre avisa por lá também. Então, já bora me seguir lá. É um produto que eu gostei. Eu não sou, assim, tipo, uma pessoa muito entusiasta de produtos pra essa região dos olhos, porque eu não tenho muito problema em relação a isso, assim. Não tenho muitas linhas de expressão, não tenho muitas olheiras. Então, não é um produto que super me anima. Mas eu era doida pra testar esse, justamente porque falam muito bem. E eu achei que ele cumpre muito bem o que ele se compromete a fazer. Se você tá procurando um ótimo hidratante pra essa região, que vai deixar a sua pele viva, acordada, eu acho que é uma ótima opção. Em relação a diminuir linhas finas, a gente sabe que não existe milagre em relação a isso, mas ele vai ajudar a prevenir as suas ruguinhas. Enfim, achei ele um produto muito legal. Se você tá procurando um bom hidratante pra essa região, um produto pra dar um up aí nessa região, eu acho que vale super a pena investir nesse produto da Simple Organic. E vale aí a fama dele. E é isso, gente. Vocês já testaram esse produto? Me conta aqui embaixo o que vocês acham dele. Tem algum outro produto da Simple Organic que vocês gostariam de ver resenha por aqui? Se tiver, comenta aqui embaixo que eu tento trazer pra vocês. Deixa seu joinha se você gostou desse vídeo. Compartilhe com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir no Instagram pra ficar por dentro das melhores promoções. E no TikTok também, que lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.